Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando e em paz, principalmente, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre lixo eletrônico e libs, aí da nossa playlist, e gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre esse trabalho que foi desenvolvido durante o meu doutorado. Esse trabalho foi publicado recentemente no periódico Microchemical Journal, e esse trabalho é intitulado de estratégias de calibração para determinação de chumbo em polipropileno reciclado proveniente de baterias de carro, utilizando a técnica Libes. É interessante deixar claro que nós sabemos que os plásticos provenientes de bateria de carro não são necessariamente lixo eletrônico, não são lixo eletrônico, na verdade, mas o polipropileno é um tipo de plástico muito encontrado no lixo eletrônico, Então, nós achamos conveniente falar também desse trabalho nessa playlist, uma vez que envolve o polipropileno, que é um plástico comum de ser encontrado no lixo eletrônico. Então, como nós sabemos, as baterias de carro possuem ali uma solução chumbo, chumbo ácido, tem muito chumbo nessas baterias de carro, e o polipropileno é um plástico utilizado para revestir essas baterias devido a algumas propriedades, como principalmente a sua dureza e a sua resistência. E quando essas baterias de carro estão exauridas, elas são descartadas, só que esse polipropileno que reveste essas baterias estão em contato direto com essa solução chumbo ácido, e esse plástico acaba sendo contaminado. Esse plástico muitas vezes é descartado no meio ambiente, ou em outras vezes ele é reciclado por muitas empresas, só que esse plástico tem altas concentrações de chumbo, na faixa de porcentagem, são altíssimas as concentrações. Então, é interessante determinar a concentração de chumbo nesses plásticos, uma vez que, em alguns casos, eles são revendidos, e desses plásticos podem ser feitos canecas, pratos, objetos de artesanato, e o consumidor, então, vai estar em contato com esse material, que tem ali um elemento potencialmente tóxico. Então, nesse trabalho, foi proposta três estratégias de calibração para a determinação do conteúdo de chumbo nesses plásticos polipropileno. Então, nós utilizamos duas estratégias de calibração multivariada, usando o PLS e o PCR, e uma estratégia de calibração univariada, que é a two-point calibration transfer, que é a transferência de calibração de dois pontos. Essa estratégia de calibração, ela já foi apresentada em uma playlist anterior do folder de calibração, e vocês podem ver mais detalhes sobre essa calibração, lá nessa playlist. Então, falar um pouco mais sobre esse trabalho, uma coisa que é bem interessante nesse trabalho foi como foi feita a etapa de preparo de amostra, que propôs modelos de calibração. Então, a empresa que forneceu os plásticos de polipropileno, elas forneceram o plástico picotado dessa forma, que está nessa figura aqui, nessa figura A. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos pequenos pedaços e confinamos em um suporte de alumínio, e posteriormente colocamos aí uma folha de teflon, uma chapa de aço, levamos em uma termoprensa. E o que nós tínhamos no final era um pellet muito homogêneo do polipropileno. Então, nós selecionamos três regiões desse pellet, foi feita a análise por libis, obtida ali cerca de 460 espectros, e depois a região onde foi feita a análise por libis foi recortada e nessa região foi digerida em forno de micro-ondas e analisada, e determinado posteriormente o chumbo por ICPOS, para que tivéssemos, então, valores de referência para propor aí os nossos modelos de calibração. Nesse trabalho também, nós realizamos um planejamento com o posto central para otimizar as condições instrumentais da técnica libis. nós avaliamos duas variáveis, que é a fluência do pulso do laser e o delay time. Aqui na figura 2, nós podemos ver o gráfico de contorno, onde mostra que as condições ótimas de operação, em torno aqui do ponto central, em 2.700 mJ, fluência, e delay time em torno de 1.9. Uma outra coisa bem interessante aqui nesse trabalho, foi que para os modelos de calibração multivariada, usando o PLS e o PCR, nós avaliamos 12 modos de normalização em função da área e da altura, então é possível observar na figura 4 que a normalização 1 apresenta os melhores resultados para a altura, tanto para o PLS quanto para o PCR, então para os modelos de calibração multivariada, for utilizado a normalização 1, usando somente a altura. Nós não usamos nesse trabalho, desculpem, nós não usamos nesse trabalho o espectro completo da técnica libis, mas nós realizamos uma seleção de variáveis, selecionando apenas umas seis ou sete linhas do chumbo. Ok, pessoal? Aqui na figura 5 também, nós temos a imagem do modelo linear obtido para a transferência de calibração com dois pontos, nessa estratégia de calibração, é importante frisar que nós não utilizamos as 12 normalizações, uma vez que essa estratégia de calibração, ela está fundamentada na somatória do número de cursos, e uma coisa interessante nessa estratégia de calibração é que podemos utilizar uma amostra como padrão de calibração, nesse caso nós utilizamos a amostra S10, que ela é uma amostra com concentração intermediária, ela era o nosso padrão, e aqui é possível ver a amostra S9 e a amostra S2. Utilizando essa estratégia de calibração, por exemplo, para a amostra S2, teve uma recuperação de 114% e S9, 123%. Numa última tabela, que é a tabela 4, então nós temos aqui os resultados para os três modelos de calibração, PLS, PCR e a transferência de calibração com dois pontos. Foram analisadas 10 amostras, então veja que as concentrações, tanto do PLS, do PCR e da transferência de calibração, são concentrações muito semelhantes, com recuperação entre 95% e 103% para a amostra S1. Essas recuperações foram calculadas em função dos valores de referência obtidos pela técnica ICPAS. Então, pessoal, por exemplo, para a transferência de calibração, vejam que o RSD aqui é um RSD muito baixo, variando de 6% a 21%, o que é muito adequado para técnicas de análise direta de estólido, como a técnica LIBS. Então, espero que vocês possam dar uma lida nesse trabalho, é um trabalho bem interessante, onde nós mostramos aí essas estratégias de calibração como alternativa para a determinação de chumbo pela técnica LIBS. Obrigado. Obrigado. Obrigado.